Dance like there's no tomorrow Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão da ESA do concurso 2021 E essa é a nossa quinta questão Que diz o seguinte, qual é a posição do ponto P53 em relação a suferência de centros C3I1 De raio igual a 5 unidades Bom pessoal, essa questão é o seguinte A circunferência 1 ponto possui 3 posições relativas a uma circunferência Que posições são essas? Por exemplo, vamos supor que nós temos essa circunferência S aqui E aqui, esse centro C dessa circunferência Ou o ponto P pode estar aqui fora Ou ele pode estar aqui pertencendo à circunferência Ou ele pode estar aqui dentro Só existem essas 3 posições, tudo bem? Então é o seguinte, observe que de C para P aqui Dessa periferia aqui, é o raio Tudo bem? Ele é o raio, ou seja, se a distância Se a distância aqui, de C para P é igual ao raio Então ele pertence à circunferência Então ele pertence a S Agora observe aqui, observe esse ponto aqui De C para P aqui, está vendo? Ele é menor do que o raio Então ele está interno Então eu posso dizer o seguinte, se a distância aqui De C para P, de C para P for menor do que o raio Ele é interno Interno a S E aqui, nesse caso aqui Nesse caso aqui, observe que o ponto é maior A distância do ponto ao centro é maior do que o raio Então é o seguinte, eu posso dizer também Quando o ponto, a distância dele ao centro Ou seja, de C para P For maior do que o raio Ele é externo a S Agora como é que a gente pode saber isso aqui algebricamente? Bom pessoal, a gente tem duas maneiras de entender isso aqui A gente pode encontrar verdadeiramente aqui a distância Se for maior do que R, está externo Se for igual a R, pertence à superiência Se for menor, está interno Então eu posso fazer o seguinte Eu posso encontrar aqui a distância De C para P Que é a variação aqui De Δx² mais Δy² Ok? Agora, o centro é o que? O centro nos fala que é o que? É o ponto 3,1 E o ponto, o ponto P Ele é 5,3 E o raio é igual a 5 Então vamos analisar isso Então vamos pegar, vamos ver aqui A distância de P para C Ok? Vamos calcular aqui Δx² Mais o Δy² Vamos ver quanto é que dá A variação de x aqui É 5 menos 3 dá 2 Ao quadrado dá 4 Mais 3 menos 1 dá 2 Ao quadrado dá 4 Então beleza Então dá 8 Então a distância aqui A distância de C para P É igual a raiz quadrada de 8 Ok? Agora, observe bem Se eu elevar esse raiz de 8 ao quadrado Vai dar 8 O quadrado vai dar 8 Se eu elevar aqui o raio ao quadrado Isso aqui vai dar 25 Observe que 25 é maior do que 8 Ou seja, 8 é menor do que 25 Então isso nos leva a crer Que esse ponto é interno Ele é interno e não coincide com o centro Ok? Essa é a primeira maneira Qual é a outra maneira também? A outra maneira é por intermédio da equação Da circunferência A equação da circunferência é dada da seguinte forma Então x menos x do centro ao quadrado Mais y menos y do centro ao quadrado Isso aqui é igual ao raio ao quadrado Ok? Agora a nossa equação será o que? x Qual o x do centro? 3 Então x menos 3 ao quadrado Vai ser o que? Qual o y do centro? Que é 1 1 ao quadrado Isso aqui tem que dar igual a 5 ao quadrado Porque o raio é 5 Então 5 ao quadrado é 25 Então essa é a nossa equação da circunferência Ok? Agora eu vou verificar Se isso aqui Essa parte aqui da esquerda Por menor do que 25 Então ponto interno à circunferência Se for maior é externo Se for igual Ele pertence à circunferência Então eu vou substituir aqui O ponto é 5,3 Então 5 menos 3 dá 2 2 ao quadrado dá 4 Mais y menos 1 Ou seja, 3 menos 1 dá 2 2 ao quadrado dá 4 Então isso aqui, galera, deu 8 E isso aqui é menor do que 25 Que nos comprova, né? Exatamente que o ponto é interno E não coincide aqui O centro Ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sino de notificação Deixar aquele like maroto Muito obrigado E até a próxima Like there's no tomorrow Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei Eu, ei E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.